E aí, caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é a Moniel e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, eu estou de volta com o Free Fire. E no vídeo de hoje, vocês vão ver os hackers que nós encontramos durante as nossas partidas nas lives lá na AnimoTV. Se você não me acompanha lá, é só ir no primeiro comentário fixado aqui, que vai estar o link da AnimoTV. Tem live lá todos os dias, 9 horas da manhã e 8 horas da noite, lembrando que não é horário de verão, beleza? Gente, nós encontramos muito, mas muitos hackers. Não dá para colocar tudo aqui, porque só esse vídeo vai ficar muito grande. Mas deem uma olhada e veem como que funciona, o que eles fazem, o que eles não fazem. E, gente, por favor, eu peço para cada um de vocês divulgar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos chamar a atenção da Garena. A Garena tem que ver isso, galera, para poder ela agir. Ela tem que agir, porque senão, gente, nosso jogo vai acabar. Está ferrando com nossos pontos, está ferrando com a nossa diversão. E eu tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo aqui, certamente não quer isso, não é mesmo? Então, por favor, divulguem para o máximo de pessoas que vocês puderem, beleza? E denunciem mesmo, viu? Denuncia na hora, beleza? Então, bora lá para o vídeo. Simbora comigo. Ó o Hacker, o Hacker está atirando aí, ó. P90, uma vez. O Hacker está atando geral. Ou o Richard também. O Richard também. Ele pulou, ele pulou, ele pulou. Vamos para a safe. Vamos para a safe. Cara, eu estou sem kit nenhum. Eu estou com dois kits, mas o Farofinha tem, não? Ela disse que ia te dar. Tem três. O Hacker está desse lado aqui, comigo. Eu estou indo para a safe. Dois lados da ponte, está vendo aí. Está embaixo da ponte, Rabicó, na sua esquerda. Eu estou indo para a safe, partiu. É. Nossa. Está meado, está meado, vira nele. É o Hacker. É o Hacker, é o Hacker. É o Hacker, é o Hacker. Já me derrubou, me derrubou um tiro. Eu estou de colete três. Eu tenho, o Richard e o Hacker. Aí, Farofinha. Hacker. O Hacker matou todo mundo. Vou louco. Filho de rapariga, matou 14. Era dois, era dois, o Richard e o Hacker. Isso. Hacker do Lança também? É, só se for. Levou 11, o Hacker e o... Olha a altura que eu saio aqui. Vai morrer ainda. O Richard que levou 14. Eles são só eles dois. Eu demiei. Nossa, e que Hacker aí é ruimzão. Olha. Olha. Isso, fodeu. Eu acho que é Hacker contra Hacker. Não é. A gente não precisa dar like. A gente não precisa dar like. É, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, cara. Que Hacker ruim. Jesus amado. Foca nele, galera. Foca nele, galera. Foca nele. Se coisar. Que silenciador. Ali, ó. Puta que pariu. Quebrou o meu gelo com o tiro. É hack essa peste. Quebrou o meu gelo com o tiro, velho. Eu coloquei gel. Socorro. Salva a mãe. Não, é hack. Matou, não. Matou. Tá aí, ó. Gente, eu coloquei gelo. Ele quebrou com o tiro. Sério, velho. Claro que eu coloquei. Ele quebrou no mesmo momento. Como é que pode? É hack. É hack, é hack, é hack. Derrubou o Guedes com o tiro. Sobe, sobe. É hack, é hack, é hack. Pode vazar, pode vazar, pode vazar. É hack. Não, ele tá comigo. Relaxa, eu vou morrer. Relaxa, eu vou morrer. Relaxa, ótimo. Como que a pessoa sabe que vai morrer e vai ficar relaxada? Porque eu sei que você é capaz de segurar nossos pontos, né, mano? Meu Deus. Como é que pode? Que hack maldito, velho. Como é que pode? Que ótimo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o hack aí, ó. Ah, seu fio de... Shotguns 2. Ele tá indo pra aí, Luiz. Ele tá subindo pra aí. Sai daí, vá pra longe. Não dá pressão, não, por favor. Tá bom. Luizinho, meu amor, meu querido. Benzinho lindo. Luizinho, você tem que ficar pulando em volta dele e atirando. Príncipe da minha vida. Tem um hacker indo para a sua localização. Muita calma nessa hora. Treta com o hacker. O gás vai pegar ele. Olha ele ali, ó. Botou gel. Só tô segurando o ponto aqui, tentar ficar entre os 10. Aham. Ó o porra, gregão! Moleque! Meu Deus! Ele tá aí, ele tá aí. Ah, ele vai vir roxando. Aham. Ele ia chegar atirando. Se ele vir roxando, eu acho que eu não aceito. Ele tá com medo. Ele tá com medo de ti. Lerda demais, né, Rabicó? Será que ele vai pular a janela? Olha ele lá, ó. Só rodeando. Ele não vai subir, não. Ele tá com medo. Ele vai jogar granada. Sobe, cadê? Não. Vai jogar granada gel. Vai pular por cima da granada gel. Se ele pular essa granada... Ai, cara. A gente vai pegar... Eu vou pegar a tira... Ai, tem cara aqui, tem cara aqui. Peguei a tira... Ai, hacke, hacke, hacke. É hacke, corre. Corre, que me derrubou com o tiro do HHS. Hacker, aham. Hacker, filho da rapariga. Perde ruim! É por isso. Eu falei que tinha hacker na partida. Porque tinha 17 vivos na segunda safe, gente. Corre, pelo amor de... Ele tá debaixo da ponte. Tá indo pra debaixo da ponte. Tá debaixo da ponte. Que isso, mano? Tá debaixo da ponte. Hacker, olha lá a coisa dele. Hacker. É ouro. Pode denunciar. Cara, mano. Os caras são carregados por hacker. Ah, cara. Que lixo, velho. Ó. Hacker, fua o nick dele. Aham. Não, vamos... Só da HHS, assim? É, eu botei lá ele aqui. Eu tava na tirolesa. Eu tava na tirolesa e ele me deu um HHS. Como é que pode? Na hora que eu vi... O que tem, Mônio? Mônio, o que tem? Eu vou esperar você no lobby. Pera aí. Deixa eu ver o que esse cara faz aí. Eu sou da HHS. É de... O tiro vai pra cabeça. Qual que é a partida? A altura que esse maluco tá pulando, velho. Olha isso. Nossa, Deus. Olha a altura. Hacker de lança infinito. Caralho, velho. Olha a altura que ele tá pulando. Olha isso, mano. Tá pulando com a bota do modo lá, vai pra você ver. Olha, ele pula o carro. Olha. Não, gente. Fala sério, velho. Ainda upa colete. Vai precisar de upar colete pra quê? Você tá de hack? Qual é o Leonardo Santos? E aí, Léo? Aquele pique. Olha o maluco de hack, Léo. Dá um liga pra você ver nisso aí. A altura que o maluco pula, velho. Olha isso, Léo. Olha isso. Meu Deus. Parece que ele tá naquele modo salto explosivo lá, usando aquelas botinhas. É, que nojo. Que lixo, velho. Que nojo, clã. Que lixo. Dei mal aqui agora. Me ferrei. Nossa, nem deu tempo. Atirar. É hack? Ah, é mesmo. É hacker mesmo. Verdade. É hacker. Realmente é mesmo. Todos esses que ele tá jogando vão descer pra bronze. Olha, ele tá carregando esse cara aí, ó. Dima 2. Todos Dima 2. Dima 1. Boa. Tô levando, tô levando, tô levando. Mas é de silenciador. É de silenciador. É de silenciador. Eu tô subindo. Da onde? Dali do 15. Do 30. Do 30. Do 30. Olha lá, ele lá, ó. Levei gostoso aqui agora na cara. Tá rushando, tá rushando, tá rushando, tá rushando. Tá rushando. É o hacker, é o hacker, é o hacker, é o hacker. Agora lascou. É, é o hacker mesmo. Não, é outro hacker. É outro hacker, gente. É outro hacker, velho. Tem dois hacks. Se você ver, se você ver um ouro, ele deu um tiro em nós todo mundo. Já era, meu amigo. São dois hackers aí, ó. Só tiro na cabeça, ele não tá nem mirando. Pô, presta atenção. Ele não tá nem mirando. Ele levou 11. E o outro levou 6. Ele não tá nem mirando. Presta atenção. Ah, que lixo. Lixo, né, gente? Fazer o quê? Olha lá, o cara, ó. Ele não tá nem mirando, velho. Deu 80, várias de 86 no cara. Ó, 63, 112. Ele não mira, velho. Ele não mira. Só é HS. Como é que pode? Ó, 95. Nem mirou. Vou pegar um converginho. Deixa eu ver em volta aqui, deixa eu ver em volta. Tem 10 pessoas. O problema é essa meleca desse hacker, velho. Se ele pegar não, ele tá ferrado. Ah, é, cara. É chatão. Olha aqui. Só tiro na cabeça. Só tiro na cabeça. Tem que contar com a sorte. Vou ver o quê, né? Aí, saiu. É o jeito. Aí. Caralho. É o hacker. Famosinho. Já sabia que a gente tava ali. Filho de rapariga. Hack, filho da égua. Como é que pode, caraca? Vou denunciar o outro, velho. Ah, não. Olha aí, mano. É o hacker. Ó. Denunciei ele. Eu também denunciei. O que estraga o jogo é isso, velho. É. Hora 10. Ó a distância que o cara tá. Já quer sair. Não sei se isso aí. Meu Deus do céu. Fala sério. Não, ainda bem que a gente encontrou ali no finalzinho da partida, né? Mais zero. Tô esperando a gente sair dali, cara. É. Tchau. Tchau.